Oi gente, hoje eu vou fazer uma Burden Slime com massinha pula-pula em público, então vamos lá. Tá, então eu vou começar com a da cola branca. Gente, eu gosto muito de usar a frit, tá? Vou botar essa aqui toda. Já acabou a cola. É muita cola, meu Deus. Aí, agora eu vou botar corante. Eu tô com rosa, tá focando. O que é a marca de corante é que vai amar? É... a marca de corante não faz, pode ser até tinta. Então, gente, pode ser corante em gel, pode ser corante líquido, pode ser tinta, pode ser corante em pó, pode ser qualquer tipo de corante. Tá, deixa eu tirar essa coisa aqui. Aí, agora eu vou misturar com isso aqui. Gente, pra quem não sabe, a Marina ama rosa, tá? Aí, eu também. Ó, fica assim. Eu botei bastante rosa, porque eu quero que fique rosa com a massinha de plafão. Tá. Então, agora eu vou botar a espulho de barbear. Espulho de barbear também pode ser qualquer uma. Eu vou botar. Calma. Vou botar bastante esse pulho de barbear. Qual é a quantidade desse pulho de barbear? A quantidade pode ser quanto você quiser. Se eu não bote, é tipo, muito, muito, muito. Porque senão seu exame vai ficar meio ruim. Meio não. Vai ficar ruim. Mas qual que é a proporção? Qual é a quantidade da cola? Qual que é a proporção? É, mais ou menos a quantidade de cola que você botar é a quantidade de espuma. É. Tanto faz, na verdade. Você tem aquela pomada de barbear, não? Porque... Eu tinha o de barbear, mas acho que com creme, acho que não dá muito certo, não. Eu nunca testei. Não sei se tá. Vou botar o shampoo. Shampoo é opcional, tá? Você não precisa botar. Só pra ela ficar cheia, né? É macio, né? Ah, macio. Mas também não dá certo se não botar. Porque ela bota. Ah, a Helena fala que é pra você. Shampoo pode ser qualquer marco, que eu quero. Eu também. Eu botei a cola branca, um corante, que é opcional, a espuma de barbear e shampoo. Ah, e agora eu vou botar o hidratante. Pode ser qualquer um, eu acho. O hidratante é opcional ou... É, opcional. Se tu pudesse, tu pode fazer com cola e com de barbear. E o ativador. É. Dá pra também fazer... Uma vez eu testei cola, barbear e água boricada. Tá certo. Eu vou botar o meu ativador, que é borax. E aqui tem uma colherzinha de chá de borax, pra um pouco mais da metade de um copo de água. Pode ser água morna ou quente ou na temperatura... Não pode ser gelada? O que? Pode. Quanto faz, né? É bastante. O que é? Bastante borax? Não, é bem pouquinho. É porque aqui eu botei bastante, porque tem... Tem que... Botei água, gelada, gelada... Aham, pode ficar fértil de água. Gente, como vocês podem ver, eu tô mexendo bastante, porque tem que mexer bastante, porque senão vai dar errado. Tu vai colocando um pouquinho, um pouquinho? Sim. Mas vocês não façam isso, tá? Só porque ela tá pressionada, gente. E a slime é grande também. É. Ah, mas agora já tá dando mais... Gente, agora eu vou... Agora eu vou botar a mão. Ó, então nesse ponto você bota a mão mais ou menos. Não, tá triste, né? Gente, uma coisa que é bom também é você pegar a sua borax e ir espalhando pelos cantos. Olha aqui. Bota aqui, Lava, não pode ter jogueira. E ele tá me sentindo. Ah, cara. Obrigada. Por que tu não quer de outubra? Por que que tu prefere o borax? Os que em água vão ligar? Uma realidade gigante. Por que que tu prefere o borax? Porque o borax eu acho que ele dura mais e não sei, eu prefiro a textura. Eu já tô mexendo aqui com a mão, já tá tudo bom Então recapitulando, eu botei cola branca, corante, espuma de barbear, shampoo, hidratante e bórax com ar E misturou E misturei, é Já tá mais ou menos assim, que não tá totalmente mole Tá, então, tá nessa consistência que não tá tipo mole, mas também não tá totalmente duro Mas ele quebra Então agora, eu vou dividir ele ao meio Eu vou pegar um pouco Um pouco? Um pouco, só um pouquinho Vou botar aqui Gente, eu vou fazer metade com mais N e metade com uma símbolo a pouco Gente, então Já tô com os dois slimes aqui, que eu já separei E nesse aqui eu vou botar a massinha pula-pula Então, vamos lá Gente, eu vou misturar essas duas Tá? Tem que perguntar isso É que só uma, acho que é um pouco Só um pouco Talvez seja um pouco Opa! Ó, eu vou botar tudo aqui E vou misturar Eu pensei que com a massinha pula-pula, o slime é amolecer A massinha pula-pula é a única massinha que dá pra fazer para o slime Eu tentei com o Play-Doh e... Ah, aqui no Brasil Tentei com o Play-Doh e ela ficou muito boa É verdade Porque é tipo líquido Aí você mexe bem Até dissolver tudo Ó Aí você vai mexendo Eu acho que vai ficar um rosto meio salmão Então você vai misturando até dissolver tudo Gente, o ponto de botar a massinha pula-pula é quando o seu slime não tá grudento e nem duro Tá tipo o slime normal É que assim, o butter tem uma consistência mais... De mais delas De mais delas Não! De mais delas É mais amolecer É Aí a Glossy ela é mais espelhada Né? Faz muito click Aí a Fluffy ela faz click também Ela é boa de apertar e tal Aí a de Gliss também Ela é tipo Mais aguada Assim E... Deixa eu ver aqui mais Aí a Cloud Ice São mais... Parecida com o Neve no caso E... Deixa eu ver E a Glitter Slime Tem Glitter Foi Então aqui Tá muito linda Deixa eu botar a parte aqui E assim que ficou minha Butter Slime Com a Massinha Pula Pula Fica super butter Ó Eu... Sério gente Eu amo fazer com a Massinha Pula Pula É muito bom aqui gente Então gente Você pode usar Maisena Massinha Pula Pula Soft Clay E... Mortal Magic Isso Muito bom E gente Agora eu vou fazer uma Butter Slime com Maisena Esse aqui ficou com Maisena Também tá bem bom Mas... Eu prefiro com Massinha Pula Pula Mas tá bem bom Esse aqui é o com Maisena Não Seja Maisena Ela não tira muito da cor Já esse aqui tira Ó Prefiro com Massinha Pula Pula Mas com Maisena também é bem bom Ó Aqui Os dois são bem cliques Mas com Massinha Pula Pula é mais Ó E agora aqui Né? E ó Eu prefiro com Massinha Pula Pula Ó E esse aqui é com Maisena Ó Dentro Então foi isso gente Espero que você tenha gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no meu canal E um beijo nos meus vídeos Tchau 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 Tchau